Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como pintar um cabelo loiro com lápis de cor muita gente tem essa dúvida de como obter o tom certo do loiro então eu vou explicar certinho aqui no vídeo pra vocês então eu espero que seja muito aproveitador e antes de começarmos o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui embaixo no meu canal já ativa o sininho e deixa um comentário que isso vai ajudar muito a crescer o canal cada vez mais então é isso pessoal, vamos lá para o vídeo pra fazer o tutorial nós vamos precisar desses seguintes materiais primeiramente um lápis HB, o lápis de cor marrom claro e esses três tons de lápis que vem na linha Caras e Cores da Faber-Castell essa daqui que eu vou deixar aqui na tela ó, a linha Caras e Cores são seis tons de pele então a gente vai precisar desses seis tons que são esses três lápis um cotonete, um apontador pra deixar a ponta sempre fina e por último uma borracha plástica então pessoal, aqui já começando o nosso vídeo eu já tô com o esboço pronto eu fiz esse esboço utilizando a grade e se você não sabe como fazer esse tipo de esboço eu vou deixar aqui na descrição como fazer o esboço utilizando a grade um vídeo que eu gravei faz um tempinho já aí pra começar a colorir eu só vou utilizar os lápis que são da linha Caras e Cores que é, primeiramente eu vou começar com esse que é o lápis T1 o lápis número T1 como esse T1 é uma cor bem clarinha eu primeiro sempre inicio o cabelo loiro com ele vou dar um zoom aqui aproximando pra vocês verem melhor aí pra fazer os fios do cabelo loiro eu sempre vou fazendo, puxando de cima para baixo eu sempre vou fazendo seguindo o movimento que o cabelo cai como o cabelo dela é um cabelo loiro e liso eu vou fazendo sempre caindo na mesma direção e vou fazendo esses fiozinhos assim bem fininhos que é a textura do cabelo dela eu vou dar uma pequena acelerada aqui porque senão o vídeo fica muito longo mas é basicamente isso aqui nessa parte eu só vou fazendo essa primeira camada que são os fios com o lápis T1 aí eu sempre utilizo a borracha pra ir apagando as linhas do lápis que isso é essencial pra lá que não fique nenhuma marquinha de grafite aí logo após que eu termino de passar o lápis T1 eu vou vir com o lápis T6 T6 é um lápis bem escuro ele é um... acho que é um sépia na verdade a cor dele e agora eu vou fazer os fios que são mais escuros no cabelo loiro só que com esse lápis eu não vou pintar tão forte eu vou pintar bem fraquinho fazendo esses movimentos conforme vocês podem ver aqui tá um movimento bem de leve tá um fio bem claro não tá um fio tão escuro porque como a gente tá fazendo o cabelo loiro o ideal é que fique um fio bem fraquinho mesmo não fica cor tão forte porque senão vai ficar um aspecto de cabelo diferente do cabelo loiro agora eu vou vir novamente com o lápis T1 e vou continuar fazendo todo aquele esquema que eu fiz no começo passar o T1 pra fazer os fios e depois eu venho com o T6 pra fazer os fios mais escuros que são os fios da sombra e é isso a gente vai continuando fazendo todo o movimento do cabelo agora aqui galera pra mesclar essas cores e fazer a parte que contém o brilho mais intenso do fio eu vou vir com o lápis de cor branco e vou passar esse branco por cima das partes aonde eu quero que o brilho seja mais intenso aqui eu pego o branco e vou mesclando toda essa parte que o brilho é mais forte nos fios do cabelo vocês já podem ver que tá um loiro bem bacana não tá aquele loiro tão amarelado aí novamente eu faço os fios com o lápis mais escuro aí agora pessoal eu vou vir com o lápis T5 o lápis T5 pra dar uma mesclada nessa parte marrom que a gente fez os fios só pra dar uma leve amarelada porque eu tô fazendo esse cabelo seguindo a imagem de referência vou deixar aqui na descrição do vídeo tem bastantes fios que são mais amarelados tem uns que são mais puxados pro branco tem uns fios que tem o tom mais areia aí é só ir fazendo conforme a imagem de referência mas basicamente são todos esses lápis que eu tô falando aqui pra fazer o cabelo noiro aqui nessa parte eu vou utilizar o lápis HB esse lápis HB ele é um lápis grafite então ele tem ele é cinza aí pra fazer esses fiozinhos que são um pouquinho mais cinzas esses riscos aqui conforme vocês estão vendo que eu tô fazendo eu utilizo o HB ele é muito bom pra dar mais efeito de cabelo realista dá uma textura nos fios aí eu passo bem de leve bem pouquinho pra não ficar tão cinza só pra fazer os fiozinhos aí continuo novamente apago com a borracha venho com o lápis T1 primeira camada depois eu faço a segunda camada que é as sombras e prontinho basicamente nessa parte é isso agora aqui começando nessa outra metade do cabelo vamos começar pela raiz como a raiz é um pouco mais escura eu vou vim com o lápis T6 que ele é um marrom sépia que ele é bem escuro e vou fazendo todos os fios da raiz nessa parte que é mais escura aí assim que eu termino de passar esse lápis eu passo T1 por cima pra fazer os fios mais claros é a mesma coisa que eu falei anteriormente vou passar T1 depois eu misturo com o branco nas partes que eu quero que contenha um brilho mais intenso como vocês podem ver aqui ficou um brilho bem forte porque eu passei o branco por cima pra mesclar todas as cores aí ficou um brilho bem bacana no cabelo e nas partes que eu quero deixar um pouquinho mais amarelado eu uso T3 o T3 ele é um pouquinho mais forte é isso o cabelo loiro não tem segredo pra fazer eu uso sempre essas cores eu sempre gosto de usar esses tons porque aí eu acho que fica um cabelo bem original não fica aquele cabelo com aspecto de oxigenado aspecto muito amarelado acaba ficando estranho fica um loiro bem natural que é igual a cor do cabelo dela e aí Amém. Amém. E aí pessoal, agora aqui nessa parte, essa dica que eu sempre dou aqui no canal, que é vocês pegarem um objeto metálico, pode ser um compasso, ou pode ser uma agulha, algo que vocês possam arranhar o papel e que fique marcado, assim, desse jeito que eu estou fazendo, porque nessa marcação que a gente fizer, vai ficar como se fosse os fios brancos, que o cabelo loiro também tem umas partes que é bem clara, que é quase branca. Então a gente marca no papel, forçando, e quando a gente passar o lápis por cima, essas partes que a gente marcou não vão ser pintadas, aqui ó, estou dando um zoom para vocês verem melhor, ó, essas partes não são pintadas, então vai ficar como se fosse aqueles fiozinhos que a gente não consegue desenhar com lápis. Então essa dica quebra muito o galho, deixa o cabelo mais realista, e é muito bom, eu sempre uso nos meus desenhos. Agora eu vou vir com esse lápis, que é o marrom claro, ele parece o marrom ocre, mas a cor dele é marrom claro. E como ele tem um aspecto meio amarelado, eu vou passar em algumas partes aqui do cabelo, só para deixar o cabelo um pouquinho mais amarelado. Só um pouquinho, eu passo bem de leve, para não ficar uma coisa tão forte. E aqui ó, conforme vocês podem ver, já deu um aspecto mais amarelado, já ficou uma corzinha mais forte no loiro. Mas eu passo bem de leve, nada de passar muito forte, para não ficar tão, tão escura a cor. E aí, as partes que tem a sombra, eu passo bem de leve, nada de passar muito, só para deixar o cabelo um pouquinho mais amarelado. Então, se for uma sombra muito intensa, eu passo o preto, que é aqui ó, aqui não bate a luz, então vai ficar uma sombra preta. Aí depois eu mesclo com esse daqui, que é o lápis T1. Depois eu utilizo os outros. E é isso gente, basicamente é assim que eu faço o cabelo. E agora aqui nessa parte que o cabelo está próximo ao ombro, tem um pouquinho mais de sombra. Então eu vou passar o marrom por cima, junto com o lápis T6, só para fazer essa mesclada de cores. Para fazer esse degradê também. E aqui ó, também passo o lápis HB para fazer a textura dos fios. E é basicamente isso galera. Nessa parte eu sempre utilizo o lápis T1, fazendo a textura, o assombreamento, as partes que forem um brilho mais intenso. Eu passo o branco, para ficar bem claro. E é assim que eu vou fazer no cabelo loiro. Ah pessoal, não se esqueçam. Me segue no Instagram, que lá eu sempre posto dicas. Eu posto nos stories, sempre alguma dicasinha de desenho. Lá eu estou sempre ativo, assim, postando a minha rotina de desenho, essas coisas. Então, vão lá, me sigam. E se vocês reproduzirem algum tutorial aqui do canal, também me marquem nos stories, que eu estou sempre repostando, estou vendo lá. Então, me segue lá. Meu Instagram é esse daqui, que está na tela. Então, nessa parte aqui galera, eu vou começar com o lápis T4. E como tem mais sombras nessa parte, primeiramente eu não vou começar com o lápis mais claro, eu vou começar com o lápis mais escuro. E vou marcar todas as partes que o assombreamento é mais forte. Aí depois que eu passo o lápis T4, eu vou passar o lápis T3 por cima dessas cores. O T3, ele é um pouquinho mais forte que o T1, um pouquinho mais amarelado também. Aí, nisso, eu sempre vou apagando o rascunho, sempre vou apagando essas linhas da grade que eu fiz. Toda vez que eu for pintar, eu apago o fio e passo por cima, para que eu não me perca no desenho também. Aqui também deu uma leve amarelada, com o marrom claro. E nessa parte aqui também. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que é fazer o cabelo loiro, como que eu expliquei. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo também. Então, é basicamente desse jeito que eu faço os meus desenhos que tem cabelo loiro realista. Eu sempre utilizo essas cores. Caso eu seja um loiro mais escuro, eu forço mais o lápis, eu passo mais o marrom, coloco um pouquinho mais do marrom claro por cima, para ficar uma cor mais amarelada. Então, é basicamente desse jeito. Espero que vocês tenham entendido. E se tiver qualquer dúvida, não se esqueça. É só deixar aqui nos comentários que eu estou sempre lendo. Aí eu vou deixar o vídeo passando um pouquinho mais acelerado, só para vocês acompanharem até o final. Então, é isso, pessoal. Obrigado por ter visto aqui o vídeo, por ter aprendido comigo, por ter visto até o final. Deixa seu like também, que isso vai me ajudar bastante. E é isso, galera. Valeu, esperem próximos tutoriais. Eu vou postar mais aqui no canal para vocês. E continuem aí ligados no vídeo até o final. Tchau. 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 Agora que chegamos ao final do vídeo, eu expliquei como que eu faço o cabelo e está aqui já o desenho finalizado. Eu não gravei fazendo um desenho, porque o foco era ensinar como pintar o cabelo loiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Ficou assim o desenho. Vocês podem ver a foto no meu Instagram, que é esse daqui, arroba leandro brito arte. O desenho vai estar lá. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, que isso vai me ajudar muito. E aguardem próximos vídeos do canal, novos tutoriais mais para frente, que eu vou postar. E valeu, e até a próxima.